Bem-vindos ao Poder 360 Entrevista. A convidada de hoje é a deputada federal Bia Kicis. Eleita pelo PRP e depois filiada ao PSL, ela foi a terceira mais votada do Distrito Federal. Atuou como procuradora do Estado do Distrito Federal por 24 anos e hoje é a vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Bem-vinda, deputada. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Bom dia a todos. Para começar, a gente está fazendo mais umas perguntas básicas sobre a nova legislatura. Gostaria de saber como foi a sua infância, a sua adolescência, em linhas gerais, como foi esse período da sua vida? Bom, foi bem tranquilo, na verdade. Eu sou filha de uma família com cinco filhos. Meu pai, engenheiro militar, minha mãe foi dona de casa, depois fez psicologia, fez teatro, uma família bastante unida. Nos mudamos para Brasília nos anos 70. Tive uma infância tranquila, estudei em colégios, em vários colégios no Distrito Federal. E depois me formei, fiz direito na UNB, me casei em Brasília, tive dois filhos aqui em Brasília, tenho dois filhos. E fui procuradora do DF por 24 anos e depois me aposentei e ingressei, resolvi ingressar na vida política. E como foi essa decisão de, depois da carreira no Ministério Público, ter decidido se candidatar nas eleições agora em 2018? Na verdade, eu não fui do Ministério Público, eu fui da Procuradoria do Distrito Federal, mas todo mundo confunde isso mesmo. Foi assim, na verdade, eu ainda era procuradora do DF quando resolvi começar a ter uma atuação mais ativa como cidadã. Desde 2014, quando eu comecei a ir para as ruas, me manifestar, fazer protestos, fui uma das líderes nacionais pró-impeachment, subi em carro de som, caminhão na Paulista, aqui em Brasília, pelo Brasil todo. E acabou que se tornou inevitável, porque depois de um tempo eu pensei, o que eu vou continuar fazendo? Porque ativismo não é uma profissão. Você se dedica durante um período até alcançar algum objetivo. E depois eu vi que era preciso ingressar no cenário político, pelo lado de dentro, para poder mudar as coisas. Então, foi assim que eu decidi me candidatar. Já na eleição, a senhora já se identificava como deputada do candidato Jair Bolsonaro. Então, candidato Jair Bolsonaro. Por que a escolha pelo PRP e não logo pelo PSL, que era o partido dele na eleição? Bom, isso foi um problema no PSL aqui no Distrito Federal. Eu brinco, falo que o PSL deu PT, deu perda total aqui no DF. Eu já estava afiliada ao PSL, inclusive na Executiva Nacional, mas o PSL do DF não se alinhou aos candidatos do Bolsonaro, do então candidato Jair Bolsonaro, e ele mesmo me sugeriu que saísse do PSL para concorrer por outro partido. Então, eu fui para o PRP, onde estava o nosso candidato ao governo, o general Paulo Chagas. Então, aconteceu que todo o pessoal que apoiava o Bolsonaro e tinha o apoio dele, estava no PRP. Isso foi realmente uma situação sui generis, não foi uma situação desejável por nós, mas foi o que aconteceu. Agora que terminou o mandato do ex-presidente, eu assumi o PSL no Distrito Federal. Entendi. E, bom, vou começar fazendo uma série de perguntas, pergunto na opinião da senhora sobre alguns temas. A reforma da Previdência, tal como foi enviada ao governo, deve ser feita alguns ajustes? A senhora defende mesmo que tenha um diálogo para que o texto seja ajustado na Câmara? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que a gente precisa aprovar a reforma, mas é natural que o parlamento se debruce sobre o tema e traga modificações, emendas, no intuito de aprimorar o texto. O papel do parlamento é ouvir os anseios da população. Nós temos a convicção de que a maior parte da população é favorável à mudança, à reforma, a essa nova reforma, mas é natural que alguns ajustes sejam feitos. Temos como mudanças no BPC e na potentadoria rural, não são críticas só da oposição, mas de deputados também identificados com as pautas do governo. Na verdade, eu acho que falta um pouco até de compreensão, esses temas precisam ser mais esclarecidos. Eu acredito que vai haver alguma mudança, porque houve uma reação forte, mas quando você estuda, se debruça sobre o tema, você vê que nada disso veio para prejudicar as pessoas mais simples, mais pobres. Veio para, no caso da aposentadoria rural, combater fortemente a fraude, que hoje metade das aposentadorias rurais são decorrentes de fraude. Então, o novo sistema vai organizar com cadastros e aí pode ser que alguém discuta, ah, 20 anos pode ser muito, diminui um pouco, isso vai ter que ser ajustado. E com relação ao BPC, a ideia até é que ele seja facultativo, a pessoa opta pelo novo sistema ou não. Então, isso é uma ideia que está ganhando força. Mas, na verdade, o que o BPC faz, o atual, quer dizer, o que está sendo proposto, é antecipar um pagamento, que hoje é os 65 anos. Então, pessoas que estão em condições de miserabilidade começaram a receber com 5 anos de antecedência um valor mais baixo, senão as contas não fecham, e depois esse valor vai acrescendo e aos 70 anos a pessoa chega a receber o salário mínimo. Agora, se a pessoa preferir receber mais tarde, aos 65, já o valor integral, é possível que seja dada essa opção. E, fugindo um pouco desse assunto, sobre a liberação das drogas, a senhora tem alguma opinião definida? É contra mesmo em todos os casos, em todos os tipos de drogas? Eu sou contra a liberação de drogas. Agora, não estou falando aqui, naqueles casos de liberação para tratamentos de saúde, uma coisa que a gente tem conhecimento de que, às vezes, a liberação de alguns componentes ajuda um tratamento, por exemplo, de pessoas epiléticas. Então, sendo alguma coisa um tratamento de saúde, aí eu não me oponho. Agora, liberação de drogas, eu sou contra. E, sobre a legislação atual sobre o aborto, a senhora defende que talvez possa haver uma maior ampliação dos casos em que ele pode acontecer, além do já previsto na lei? Olha, eu falo até como advogada. Eu acho que o Código Penal, ele traz um equilíbrio, já lá atrás, ele trouxe um equilíbrio para a situação quando permitiu o aborto nos casos de estupro e nos casos de risco de morte da mãe. E o que a gente nota hoje é um movimento, um ativismo das feministas, um ativismo da esquerda, do pessoal, para querer liberar o aborto. Eu sou contra essa liberação. Nós temos que proteger a vida desde o início. Agora, é claro que a vida da mãe, ela tem um valor muito grande, por isso ela deve ser preservada. E nas situações de estupro, mas eu me refiro ao estupro como era tratado pelo Código, lá em 40, como sempre foi, e não da forma como é colocado hoje, que hoje em dia até a pessoa piscar e dar uma subiu, já é considerado estupro. Isso acha um absurdo o que estão fazendo com a legislação penal, exatamente para avacalhar, para que tudo seja considerado também estupro. Então, eu sou contra. Nesse caso, eu respeito a opinião daquelas pessoas que acham que não deve haver aborto em nenhuma hipótese, as pessoas que usam o argumento cristão, o argumento religioso para isso, mas eu, inclusive, sou católica, mas eu acho que o Estado, ele tem que compreender que nem todas as pessoas têm essa mesma fé e essa questão de onde começa a vida. Então, por essa questão, eu acho que o Código, lá atrás, ele trouxe uma solução razoável. Eu acho que a gente não deve mexer. E uma pessoa de fé realmente cristã, mais profunda, que mesmo tendo passado por uma situação de violência, de estupro, entenda que não deva fazer o aborto, ela tem a liberdade de não fazer. Voltando um pouco para a pauta de economia, ontem o presidente, entre outros decretos, ele assinou um projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso que institucionaliza a autonomia do Banco Central, estabelece mandatos de quatro anos não consecutivos com o presidente. A senhora, tipo, já havia um projeto na Câmara do presidente Rodrigo Maia tramitando. A senhora acha por que o governo decidiu apresentar esse projeto, já que existia um? E a opinião da senhora sobre essa medida, acha que é boa mesmo, que deve ser adotada? Eu acho que é muito boa. É importante que o Banco Central tenha autonomia. A gente tem ouvido muitas palestras com o pessoal do Banco Central a respeito disso, é uma medida importante. Eu acho que o governo quer dar a sua cara, dar a cara do governo Bolsonaro, mandando o projeto de lei. E a gente sabe também que é interessante, que a gente vai aprendendo lá dentro, que os projetos de lei que vêm do Executivo costumam ter uma tramitação muito mais séria do que os que são oriundos do próprio Legislativo. Então, é um tema que acho que é importante para o governo, para a equipe econômica, daí por que, talvez, o presidente tenha apresentado esse projeto. E outra das promessas de campanha do Bolsonaro foi liberar o porte de armas. Já no começo do mandato dele, nos primeiros dias, ele liberou, flexibilizou a posse. Já tem alguma negociação no Congresso, algum projeto, ou o próprio presidente já conversou sobre também avançar nessa questão do porte de armas? Olha, o decreto que ele fez lá atrás foi um decreto ainda tímido, perto das promessas de campanha, mas foi o que deu para fazer por decreto, sem alterar a legislação. Então, nós temos vários parlamentares que vamos nos debruçar sobre esse tema, sim. Existe o projeto lá do Peninha, que é bem mais amplo, que é a revogação, ou a alteração, em grande parte, do Estatuto do Desarmamento, que foi feito em total desrespeito à vontade popular. O PSL passou por uma profunda mudança com a filiação do presidente Bolsonaro e teve um boom nos deputados. A maioria deles agora é novatos. a maior parte, é a maior bancada da casa e composta na maioria por novatos. Isso não meio que causa uma desarticulação no governo? Tipo, por serem deputados de primeira viagem, não há problemas de desorganização, de falta de articulação entre o governo e o Congresso? Olha, toda vez que você tem pessoas novas numa atividade, é natural que passe por um processo de ajuste. Isso é normal. Um partido enorme, como é o PSL hoje, que passou de dois deputados para 55 deputados, é natural que tenha desencontros. Mas eu brinco, falo que o PSL é como uma grande família, uma família italiana. Então, às vezes a gente briga, discute e todo mundo no final acaba se entendendo. No início foi mais complicado porque a gente percebia que realmente as pessoas ainda não tinham uma união, a gente estava se conhecendo. Hoje a gente percebe que realmente nós estamos nos unindo cada vez mais à medida que você vai conhecendo, você vai se afeiçoando mais as pessoas, vai buscando afinidades. Então, eu percebo que hoje a gente já está trabalhando de forma mais organizada. Tem que melhorar? Tem. Mas ninguém começa com experiência. E, bom, a senhora fez parte da comitiva que acompanhou o presidente na viagem a Israel há algumas semanas. Não falta clareza quanto a essa intenção de mudar a embaixada, porque ele foi lá, abriu o escritório em Jerusalém, mas isso foi visto como uma alternativa à promessa dele. Mas ele ainda continua mantendo a promessa, porém não dá data, não anuncia efetivamente se vai ocorrer ou não. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Todos os presidentes americanos, absolutamente todos, em suas campanhas, prometeram mudar a capital dos Estados Unidos para Jerusalém. O Obama prometeu duas vezes. Todos eles, Ronald Reagan, Nixon, todos prometeram. E só quem teve a coragem de cumprir essa promessa foi o Donald Trump. Por que todos prometiam? Porque eles sabiam que isso era o certo a fazer. Porque isso é respeitar a soberania de um país que tem o direito de escolher sua capital. Imagina a gente aqui, o Brasil decide mudar sua capital, como decidiu, do Rio para Brasília, e os países em volta dizem não, não, a gente não aceita, não é assim. Então, não dá, a gente tem que respeitar a soberania. E o presidente, ele é afinado com Israel, mas, ao mesmo tempo, ele tem a responsabilidade de saber que o que ele quer é trazer um equilíbrio para a questão ali na Palestina. E o que acontece é que os governos anteriores, eles decidiram claramente por um desequilíbrio na relação. eles decidiram pró-Palestina e contra Israel. Então, o Brasil, que tem um papel importantíssimo na fundação do Estado de Israel, estava se voltando contra Israel, o que é contra até a consciência, a vontade do povo brasileiro. O que o presidente fez? Estivemos juntos lá. Ele tem a intenção, sim, de transferir a capital para Jerusalém, mas ele tem a responsabilidade de quem está sentado na cadeira do Planalto, que tem que fazer as coisas de forma cuidadosa. Então, o primeiro passo foi a abertura desse escritório, que vai tratar de negócios, que vai ser muito importante. Foi visto com muitos bons olhos pelo Estado de Israel. Ninguém achou ruim, ninguém ficou decepcionado, como eu li em mídia. Eu estava lá, eu vi. O embaixador de Israel aqui se manifestou, e o OCCL dizendo que foi realmente um avanço muito grande. E agora, eu acredito que o Ministério das Relações Exteriores vá trabalhar para criar as condições para a transferência da embaixada. Isso não afetaria a relação do Brasil com países árabes, que mantém, enfim, como o próprio presidente disse ontem, negócios bilionários com o Brasil? É por isso que ele está fazendo de forma cuidadosa. Agora, nós não podemos nos tornar reféns da vontade daqueles que fazem chantagem, que dizem, não, a gente não vai aceitar. E olha, a reação não foi grande. Até mesmo, eu estava acompanhando isso lá, a reação do mundo árabe não foi grande contra a mudança do escritório. Houve, repercutiu um pouco agora. Sinceramente, a mídia aqui dá voz para Hamas, dizer que o Hamas não gostou, quer dizer, a gente vai dar voz para terrorista, para grupo terrorista. Então, o mundo árabe não reagiu de forma violenta, não houve nada disso. E o presidente está tomando os cuidados para realizar uma promessa de campanha. Sobre a CCJ, a senhora foi cotada para ser a presidente e acabou sendo a vice. Como avalia agora a condução dos trabalhos do presidente Francisco Kinnit? Na duas semanas, o ministro Paulo Guedes foi alvo de uma artilharia pesada da oposição. Não faltou organização na hora de fala? Ou faltou mais desempenho? Bom, mas isso não tem muito a ver com a presidência, não. Porque o presidente, quando ele está sentado ali à mesa, ele tem que ter uma postura firme, mas de neutralidade. Eu acho que faltou articulação, sim, por parte dos líderes, do governo, líder do partido, e do próprio PSL. Faltou articulação, sim. E o ministro foi exposto àquela artilharia pesada de pessoas que não querem bem ao Brasil, de pessoas que não querem que o Brasil dê certo, não querem que aprove a reforma da Previdência, porque sabem que uma vez aprovada a reforma da Previdência, o Brasil vai deslanchar economicamente e nós poderemos passar para outras pautas muito positivas, como, por exemplo, a reforma tributária, que é tão esperada. Então, o ministro foi exposto àquilo, mas ele deu a resposta também a essas pessoas, porque, vou te falar, não é fácil, não. Você, uma pessoa do gabarito do Paulo Guedes, respeitado no mundo inteiro, ser exposto a pessoas que trabalharam para ferrar com o Brasil e estão lá, peitando o ministro, falando de desaforo. Agora, a gente entende, esse é o papel. É o papel do PT, do PSOL, é o que eles sabem fazer, eles sabem criar tumulto, eles sabem criar confusão. E aí, tem uma coisa que eu tenho ouvido muito, que é assim, a oposição grita, a situação vota. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer daqui para frente, a gente tem que focar em aprovar as medidas, sabe? Sem ficar entrando em embate com ele, deixa eles gritarem, espermearem, nós temos que votar, nós temos que aprovar as medidas. e o PSL está se organizando, tanto que, na leitura do relatório, o PSL estava todo lá, estava nas primeiras fileiras, se inscreveu com antecedência, pôde falar, então, agora, bola para frente, a gente está realmente se organizando e as coisas vão funcionar. Às vezes, não há uma falta de sintonia na bancada do PSL, porque, enfim, o próprio líder delegado Valdir já manifestou opiniões contrárias ao governo, quando, no momento da chegada da reforma dos militares, ele manifestou a insatisfação do modo como ela foi apresentada, que foi um pouco, enfim, considerada suave. Não deveria ser um pouco mais afinado o discurso do governo com o partido? Na verdade, a reforma dos militares não tem nada de suave, não. Ela é mais rigorosa do que a dos civis. Eles são os únicos que vão ter, por exemplo, eles passam de zero zero de contribuição para 7,5%, 8,5% e chega até 10% ou 12%, acho que é 10,5%. Mas, então, ela é uma reforma dura e veio acompanhada de uma reestruturação da carreira, que era uma coisa que precisava ser feita. E eu conversei, me reuni com os militares para saber por que mandar junto, porque até eu tive dúvidas no início, por que não fazer em momentos separados? E eles disseram que a reestruturação da carreira é tão grande que desde o início agora eles começam a pagar que não seria possível implementar a reforma para eles se eles não fizessem a reestruturação da carreira. Mas, você seria o papel do líder do PSL defender a reforma também, já que ele é o líder do partido, do governo? Sim, ele, na verdade, o delegado Valdir, eu acho que ele teve uma preocupação em, como ele fala, em não ficar isolado, em juntar com os demais líderes para trazer os líderes, então ele quis mostrar uma postura de, olha, a gente vai olhar aqui agora, a gente já conversou com o delegado, houve uma reação na bancada, a bancada realmente não gostou, porque a gente entende que o nosso papel realmente é de apoiar o governo e o delegado Valdir também fez lá uma meia-culpa e eu acho que as coisas estão caminhando bem. Tranquilo. E, na opinião da senhora, não sei se isso está sendo discutido no governo, dentro do PSL, mas qual seria o melhor perfil de deputado para relatar a proposta na comissão especial? Já tem negociações a princípio, já tem nomes cotados? Sim, tem nomes cotados, eu não vou adiantar nomes aqui porque isso não é meu papel, mas o perfil é de alguém que seja alinhado à proposta do governo, alguém que vá defender 200% à proposta, porque você pode ter até outras pessoas que queiram apresentar emendas, mas se o relator não estiver alinhado, fica muito difícil da gente fazer essa caminhada, então o perfil é esse. Mas já tem conversa com partidos? Sim, tem, está caminhando bem, está caminhando bem isso daí. Já tem alguém fora do PSL mesmo? Sim, pessoas de fora do PSL, possivelmente não vai ser do PSL. Do PSL, mas não tem nome se for alguém do MDB? Eu prefiro não adiantar, eu prefiro não adiantar porque isso é uma conversa entre o presidente da CCJ, o presidente da casa, porque o presidente da CCJ indica só dentro da CCJ. Então o presidente da casa, Rodrigo Maia, passa por ele essa decisão e eu prefiro não adiantar. Entendido. Mas, tal logo que acabe a tramitação da CCJ, já vai estar definido o presidente, já vai estar definido o relator, já está tudo engatinhado para isso. para isso. E, bom, eu gostaria também que a senhora discorresse sobre os últimos acontecimentos no Ministério da Educação. O ministro Ricardo Vélez saiu, acha mesmo que faltou gestão na parte dele, ele não conseguiu lidar com a equipe? Faltou gestão, faltou gestão, o ministro Vélez, eu conheci o ministro, logo que ele veio, foi chamado pelo presidente Bolsonaro, estive com ele, uma pessoa adorável, uma pessoa de bom coração, uma pessoa, um professor, uma pessoa que entende da cultura do Brasil, mesmo não sendo brasileiro, foi a tese dele, mas, faltou gestão. Quando você lida com a máquina pública, é importante que conheça, sabe? Então, eu acho que é muito importante você ter gestores, se não à frente da pasta, muito próximo, né? como um adjunto, um secretário executivo, é sempre importante que você tenha um gestor público ou uma pessoa que teve muito sucesso na gestão privada, mas que vai se cercar de pessoas que saibam gerir. Eu acho que no caso do ministro Vélez, não faltou integridade, não faltou ser uma pessoa honesta, nada disso, faltou gestão. E o ministro Abram, é um bom nome para substituir ou a senhora preferiu? Olha, eu acho que é um pouco cedo para dizer, eu acho que a gente vai ter que acompanhar o desempenho dele, se ele foi colocado lá, porque ele conta com a confiança do presidente, vamos aguardar, eu acho muito cedo para fazer algum pré-julgamento. Mas, dada a experiência dele, as características, o currículo, não tem como... Eu conheci o novo ministro na Casa Civil, junto lá ao ministro Onyx, sabia que ele vinha da área da economia, ele é economista e também professor universitário. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, porque eu não conheço tão profundamente o ministro. Mas ainda há sinais que essa disputa entre militares e alunos do escritor Olavo de Carvalho continue, porque o número 2 foi exonerado há poucos dias, o tenente brigadeiro Ricardo Machado. Foi exonerado e foi... O Abraham trouxe da Casa Civil outro nome para o posto. Não há ainda um receio de que a crise no MEC continue, mesmo com a mudança do ministro? Então, vamos apostar que vai dar certo, mas é uma coisa muito importante. A gente sabe que o presidente Bolsonaro faz questão de ter uma equipe técnica à frente de todos os ministérios. A gente nunca teve um ministério como esse. Ontem, na sessão, em celebração dos 100 dias de governo, a gente... Você fica numa felicidade. Dá gosto, você vê o time que vai entrando. Quando você vê o ministro Sérgio Moro, o ministro Tarcísio, o ministro astronauta Marcos Pontes, cada um que vai entrando. O ministro Paulo Guedes não estava lá, estava seu substituto, o Guarani, porque ele está em Nova Iorque. Mas cada um daquele time de estrelas que compõem. O Ricardo Salles, a ministra Tereza Cristina, a ministra da Mar... Cada um que vai entrando, a gente sente aquele orgulho. Então, se algum ministério tiver desafinado, o presidente vai cuidar de afinar. Não se preocupem. Nunca tivemos um ministério como esse, de pessoas técnicas, pessoas honradas. Não tem político, não tem gente devendo coisa para a justiça, não tem tomar lá da cá, entendeu? Agora, quem está à frente das pastas é para fazer esse Brasil andar, funcionar. e está funcionando. Então, se tem ruído, não vamos ficar olhando para onde pode ter algum desacerto. Se tiver desacerto, pode deixar que o presidente Bolsonaro vai arrumar. E essa influência de Olavo de Carvalho, não preocupa o governo também, não só no MEC, nas relações exteriores, enfim, próprios deputados do PSL já manifestaram estar receosos com o nível de bagunça, digamos assim, que acontece por causa disso. Não sei se é nível de bagunça. O professor Olavo de Carvalho é um filósofo, ele não é guru de ninguém, ele é livre para falar o que ele quiser, ele vai na internet e fala como qualquer pessoa. Agora, ele é uma pessoa que conta com a estima, o respeito do presidente Bolsonaro, dos seus filhos, então é natural que ele exerça influência. Agora, não vamos ficar também agora dando tanta importância para isso. Qualquer pessoa é livre para falar o que bem entender e não há de ser diferente com o professor Olavo de Carvalho. Entendido. Enfim, só para finalizar mesmo, quais são as perspectivas do PSL para os próximos dias, próximos meses? Há alguma campanha para atrair novos filiados, para aumentar a bancada, além da senhora? A senhora foi um nome a mais, mas era previsto também trazer mais pessoas com o sucesso da eleição de Bolsonaro. Hoje nós somos uma partido. E viemos, na eleição eram 52, se não me engano, 51 ou 52. Hoje somos, vieram três pessoas para o PSL. Não sei se a questão é aumentar. Eu acho que mais importante do que a quantidade vai ser a qualidade das pessoas que virão. Eu agora assumi a presidência do PSL aqui no Distrito Federal. Eu quero sim expandir o partido. Quero abrir para novas filiações, mas a gente vai ter muito critério nessas filiações. Nós não vamos colocar qualquer pessoa. A gente vai colocar pessoas que sejam afinadas com a linha do presidente e pessoas que sejam ficha limpa. Isso é essencial. Ok. Entendido. Muito obrigado, deputada, por ter aceitado o convite e para a disponibilidade do tempo. Sem nada. Prazer.